Neste vídeo vamos fazer sumo de canhão ou para quem quiser bebida de canhão Se você está interessado se liga neste vídeo porque eu vou te mostrar todos os passos para que você tenha um sumo de canhão Primeira coisa que você tem que fazer é procurar amontoar esse canhão Primeiro você vai nas árvores de canhoeiro você vai apanhar os canhões que estarão caídos ali no chão Você leva e vai amontoar no único sítio conforme vocês estão a ver neste vídeo Eu já falei sobre essa fruta canhão no vídeo em que eu falo sobre as frutas africanas e terei falado lá da marula E eu falei que aqui em Moçambique chamamos de canhão O canhão possui um suco muito delicioso, muito doce Você pode dar uma chupada no canhão individualmente e você sentirá um sabor incrível E depois de você ter amontoado o canhão você vai precisar lavar num recipiente como por exemplo os amjupaldi E depois ter lavado o canhão agora segue o processo de furar, tirar a casca do canhão e ficar somente com a semente e com o líquido E depois ter lavado o canhão e ficar somente com a semente e 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 com o líquido Com o líquido E como esse processo não dura somente um dia é necessário que depois de ter tirado a casca se deixe no recipiente durante um dia Mas antes disso ainda no mesmo dia é necessário que se exprima muito mas muito bem a semente para poder tirar aquele líquido E dessa forma vamos poder nos livrar das sementes Música 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 Conforme estão a ver minha mãe estas primeiras sementes e o líquido vai ficar naquele lindo balde Depois disso aí vamos deixar durante um dia Música É dia seguinte e o nosso líquido o nosso suco já está fermentado e está na hora de tirar essa cobertura causada pela fermentação Assim como deixamos durante um dia começou a fermentar Depois disso aí vamos ter que coar precisamos fazer isso para poder filtrar o nosso suco de alguns resíduos que possam ter ficado da semente Para esse efeito é necessário que tenhamos um saco mas antes de usarmos o saco devemos lavar muito bem Música Música Agora o passo que se segue é colocar o saco para podermos filtrar o nosso suco e a partir daí já termos o nosso suco definitivo Música Música E tcharam aí está o nosso suco de canhão Esse suco aí já está pronto para ser consumido E é o que eu vou fazer agora Pessoal para quem não quer álcool é só deixar um dia e fazer esse processo Agora quem quer uma bebida de álcool caseira vai ter que deixar mais dias para fermentar E essa é a cor do nosso suco de canhão Me falam aí nos comentários se vocês gostaram deste vídeo mais calmo mais livre Me falam aí nos comentários Esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a África